oi 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 galerinha tudo bem negócio negócio como assim negócio isso aqui é uma maleta uma maleta do batman olha só tem um jogo da memória aqui dentro e um dominó você gosta de tirar isso aqui primeiro olha só tem a regra do jogo aqui a gente jogar o jogo da memória o dominó tá bom então vamos deixar o jogo da memória e vamos abrir o dominó o dominó olha só vamos ter que dividir em dois aqui eu tenho que ficar um monte pra mim um monte pra você um pra você um pra mim pra você pra mim muito bem rodrigo olha só essa aqui são as suas peças essa aqui são as minhas peças quem que vai começar eu então coloca uma na mesa e olha só um lado tem um coringa e o outro tem o negócio do não coringa não esse aqui é o pinguim tem o pinguim de um lado tem um morcego do batman então vai vou pôr aqui o que é amor tá cutucando o nariz não tava só tava coçando né então vai vou pôr a minha então tá vou pôr minha peça aqui sua vez agora rodrigo e aí você tem que achar ou duas caras ou essa peça aqui amarelinha aqui tem duas caras aí tem aqui ó aqui isso aqui ó eu achei essa peça aqui ó eu achei essa peça aqui pra sair de morcego é para essa linha agora você tem que ver se você tem o batman ou o coringa você tem quanto vai pôr no coringa ou você vai pôr no batman no batman no batman eu ponho vai eu ponho assim é aí pôs no batman pôs no batman deixa eu ver agora tem que achar ou o coringa ou o coringa hein deixa eu ver se eu tenho coringa e se eu não tiver o coringa o que acontece vai sua vez ó você tem coringa põe o coringa aí aqui? é pronto não põe vai põe vai aí coringa coringa deixa eu ver se eu tá esse aqui eu tenho ó e daí você tem? tenho aqui tem um coringa pronto eu tenho agora você precisa ó coringa essa é a minha? essa é o montinho ou do duas caras eu preciso do coringa e eu coloquei o coringa galera é eu coloquei o coringa colocou o coringa é e eu vou colocar o pinguim aqui ó pinguim aqui ó pinguim aqui o charada ou o duas caras eu quero pôr o duas caras eu quero pôr o duas caras então o duas caras esse aqui ó aí aí agora o robin ou duas caras ou charada quer dizer ou charada quer dizer ou charada eu tenho charada aqui ó essa é minha? esse é o seu você precisa do charada ou robin digo? eu preciso do... charada ah você tem o robin hum preciso? é aqui o robin aqui assim? você que sabe que vai pôr reto eu vou pôr assim assim? assim é reto? você que sabe rodrigo? vai pôr ele assim? é é então tá bom agora é minha vez ah aqui eu também tenho o charada olha aí você tem o charada e o robin é é agora você você pode ser o robin ou o robin é daqui então vai põe aqui aqui ó aqui ó põe aqui é que vai pôr lá lá vamos fazer assim ó vamos pôr esse jogo mais pra cá por quê? senão não vai caber na mesa muito bem agora é minha vez né? também ó eu tenho essa peça aqui rodrigo agora você precisa do robin ou duas caras eu preciso do... veja você tem aí o robin ou duas caras tem o robin robin? não robin aqui robin vamos pôr aqui o robin 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 agora você precisa do coringa ou duas caras? é eu tenho duas caras aqui duas caras aí é você agora ó duas caras ou coringa? tem o coringa 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 eu quero duas caras tem aqui o... você não tem o duas caras aqui coringa? é aqui ó opa vamos pôr de assim ó assim? é vamos pôr de assim eu não vou ser vai agora sou eu você... já tá acabando sua carta? a minha... isso eu tenho mais carta que você eu... ó vou pôr aqui a minha ação é essa? é ó agora você precisa do duas caras não do batman batman precisa do batman você tem o batman? sim então põe o batman aqui assim? pode ser aí agora sou eu tem o batman aqui também é você vai colocar você tá juntinho é ó agora você do batman pra mim é como esse do batman então põe aqui põe assim ó aí pra caber mais e mais ótimo agora sou eu deixa eu ver o que que eu tenho aqui ixi Rodrigo a minha carta já tá acabando sabia? é eu tenho quatro ó você vai ter que jogar de novo que a minha carta acabou não tenho aqui ó não são as minhas mas eu não tenho ó você precisa do charada 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 então põe charada aqui aqui é isso deixa eu ver se eu tenho ixi eu ainda não tenho você de novo Rodrigo o que que você tem aí? coringa? não e agora? que bom aqui aqui peraí não vale não vale Rodrigo você ganhou o jogo já perdeu? eu perdi ah o Rodrigo ganhou a jogada de dominó ó porque o Rodrigo só tem uma carta aqui que é o do coringa coringa não cabe espaço não tem aqui o coringa né e eu sobrou o batman com o pinguim sobrou o robin mas pai já tem o pinguim é mas não tem aqui pra gente emendar ó no jogo tá vendo? tem aqui pra gente emendar é ó eu sobrou quatro cartas da minha quatro pecinhas e você sobrou só uma então o Rodrigo é o grande vencedor eu ganhei você ganhou eu ganhei o o a medalha ganhou a medalha do batman batman fazer a medalha de duas caras é Rodrigo agora nós vamos jogar o jogo da memória vamos embora muito bem vamos começar então quem que vai começar você ou eu? o Rodrigo vai começar então vira uma cartinha ele virou aqui ó o pinguim não o lingo né viu só você tá sabendo conhece todos os personagens é o não é o pinguim é o coringa muito bem vê se você acha outro coringa igual esse aí Rodrigo não é esse aqui é o pinguim tem então não não formou pai agora é a minha vez eu peguei o charada charada vamos ver se eu vou conseguir ah o batman batman não não foi só vez pinguim charada errou não é pai não peguei aqui o símbolo do batman é o símbolo do batman e você vixe não 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 você rodrigo pinguim de novo e esse aí não 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 minha vez isso eu vou ver O Superman com o Batman e o Lanterna Feito. Não, é assim, ó. Vamos deixar aqui. Esse aqui também não é. Não é. Batman com o Robin. Robin. Você. Você é, Rodrigo. Charada. Charada. Essa aí não é, né? Não é. Não é o... Não é o... Charada. Não. Peguei esse aqui. E aí? E a balta? É o vermelho, né? Tá difícil, Rodrigo. Dá? Muitas cartas? Você. Lanterna verde. E esse aqui? Não, não foi. Não foi. Não foi. Uma vez. Vai. Escolhe Charada. Não, eu não quero escolher o Charada. Eu quero escolher daqui da ponta, ó. O Batman. Batman. E o Robin. Não foi. Não foi. Não foi Batman. Hum. Batman. É, o Rodrigo fez o primeiro par do jogo. É o jogo. Ótimo, Rodrigo. É. Muito bem. Deixa seu parzinho aqui, ó. Ótimo. Um parzinho de Batman. Mostra aqui pra galerinha lá. Um Batman. Vamos lá. Coringa. Eu acho que o outro goringa tá aqui. Não. Só vez, Rodrigo. Sim. Vai. Vai escolher a tira. É o Coringa. Sim. Não. Não. Batman e Superman. Batman e Superman. Não. Só vez, Rodrigo. Você pega toda hora essa peça. Vai. Vai. Não. Ó, peguei o pinguim. Pinguim. E peguei o pinguim. Pinguim. Formei um par também. Pinguim. Você agora, Rodrigo. Aê. Outro par. Rodrigo tá ganhando, hein? Tá ganhando? Tá ganhando. Tá perdendo? Eu tô. Não. Não fez par. Você, Rodrigo. Você. Você. Lanterna verde. E Superman. Superman e Batman. Não foi. Superman e Batman? Ah, mas é diferente. Só vez. Só vez. Com ele daqui. Não. 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 Agora é minha vez. Batman e Robin. Batman e Robin. Batman e Robin. Batman e Robin. Olha lá, ó. Fez par. Estamos empatados agora, Rodrigo. Você está ganhando. Ah, tá bom. Então vai agora, sua vez. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nas cartas. Pra gente não... Aqui, ó. Vai. Eu arrumei. Vai, Rodrigo. Quem é? Duas caras. Duas caras. Olha. Do Lanterna Verde. Peguei o Duas Caras. E o Duas Caras? Ah, eu queria duas. Oh. Sua vez, Rodrigo. Eu quero Duas Caras. Ó, vou pôr essas peças aqui, ó. Vai. De Duas Caras? Morcego. Morcego. Onde está o outro morcego, Rodrigo? Errei. Errou. Não está aqui. Vamos ver. Ah, aqui, ó. O morcego. Morcego. Ah, eu quero. Sua vez, Rodrigo. Eu só queria escolher essa. Olha, escolhi. Escolhi minha carta. Então vai, a outra. Não. Escolhi. Eu vou escolher essa aqui. Ah! Você! Você agora. Opa. Aê! Aê! O xarada. O xarada. O xarada. Ora, o Robin. Robin. Esse aqui, eu não lembro o nome desse aqui. Não. Não foi. Não deu. Vai, sua vez. Robin. Robin. Lanterna verde. Errei. Errou. Errou. Eu estou ganhando? Hum, eu acho que agora você está perdendo. Você está ganhando. Eu peguei essa peça aqui, ó. Um monte de super-herói. Olha. O Coringa do Mal? O Coringa do Mal. E o Robin não deu certo, ó. Não deu certo. Olha, eu peguei o Robin. Não foi. Sua vez agora, Rodrigo. Robin. Ah, também não foi. O Robin estava aqui? Estava aí. Ah, mas hoje agora é a minha vez, então eu fui. Aceitei. Ah, chato. Sua vez, Rodrigo. Você está perdendo? Estou. Estou nada, eu acho. Eu não sei. Depois a gente vai contar certinho quantos paros a gente fez. Lanterna verde. E isso aqui. Não, não foi. Sua vez. Esse bicho aí. Sim. Aí. Ó, memorizou, hein. É. Eu estou ganhando. Ó, peguei o Superman. Sim. Lanterna verde. Foi. Superman com o Batman. Sim. Vamos lá. Lanterna verde. Foi? Sim. É, foi meu pai. Foi meu pai, eu estou ganhando. Ó, agora eu peguei esse aqui. Não, não, não. Você, Rodrigo? Eu. Lanterna verde. E lanterna verde. Eu peguei ele. Agora é minha vez. Não. Só? Não. Não. Não foi. Eu peguei ele. Sua vez, Rodrigo. Não. Não. Minha vez, Rodrigo. Esse. Eu acho que é esse. Ah. Sua vez, Rodrigo. Sim. Ah, essa foi fácil, né? Sim. Essa foi. Vamos contar agora quantos pares. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pares. Vamos ver. Vamos contar agora. Você ganhou? Vamos ver. Fiz sete pares. Você fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. E o ganhador foi o... Rodrigo. Eu fui o perdedor? Você foi o ganhador e eu fui o perdedor, Rodrigo. Você ganhou as duas. Você ganhou o jogo de dominó e ganhou o jogo do quebra-cabeça. Você é muito bom, Rodrigo. Ó, parabéns. Parabéns, Rodrigo. Bate aqui. É isso. Aqui. Assim. Aí. Ó, vamos falar tchau pra galerinha? Tchau. Então, esse aqui foi o nosso jogo da maleta do Batman. Do Batman. Ó, então esse aqui foi o jogo do Batman. Batman. Da maleta do Batman. Que não é o Batman. Do Batman e sua turma, né? É, eu ganhei. Seus amigos. É, eu ganhei. E o Rodrigo ganhou. Você gostou dessa jogada? Eu ganhei. Ganhou. Você gostou dessa jogada? Sim. Será que a galerinha de casa gostou desse brinquedo? Brinquedo. Se você gostou, clique em gostei. Inscreve-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ajuda a guardar aqui, Rodrigo. Sim. Tchau, Rodrigo. Tchau.